Em todo o mundo, o sábado será dedicado ao doador de sangue. A iniciativa é para conscientizar e estimular as pessoas para este gesto importante. Afinal, a data serve para lembrar que este ato simples pode salvar muitas vidas. Penha já é doadora de sangue há vários anos. Ela resolveu adotar o hábito em razão da solidariedade. É a maneira mais fácil de ajudar e não ocasiona risco nenhum à saúde. Nesta época do ano, com o tempo esfriando mais, é comum cair a frequência de doadores de sangue em hemonúcleos. E este ano, um fator a mais contribui para a diminuição das doações de sangue. A Copa do Mundo! Grandes eventos, feriados prolongados, variação de temperatura, cai muito o número de doações. Então nós estamos trabalhando nessa época em estado de atenção. O nosso organismo tem em média 5 litros de sangue, isso referente a um adulto. E a coleta é de 450 ml, menos de 10%. E o ato demora de 5 a 10 minutos, uma atitude que pode salvar muitas vidas. A queda na frequência de doadores pode ser confirmada neste hemonúcleo, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, que atende 31 cidades. Geralmente, em uma sexta-feira, cerca de 70 pessoas comparecem. Hoje, a sala de espera estava assim, vazia. Hoje, a pessoa está doando, mas amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer. Os requisitos para ser um doador de sangue são ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis. Maiores de 60 anos não podem realizar a doação pela primeira vez. Pesar no mínimo 50 quilos e não estar em jejum. Muita gente que toma remédio contínuo tem a dúvida se pode ou não doar sangue. A orientação é ir até o hemonúcleo para fazer a triagem. A pessoa, ao chegar aqui, vai fazer um cadastro, uma ficha, e rapidamente ela já vai seguir para os processos, as etapas da doação. E nunca é tarde para fazer o bem. Há momentos que a gente vai precisar. Às vezes, ou a gente, ou algum parente da gente, como já aconteceu comigo. É uma atitude saudável de se praticar e fácil de fazer, tranquilo.